A turma do deputado Cândido Vacareza honrou a promessa feita pelo parlamentar do PT paulista ao governador Sérgio Cabral, você é nosso, nós somos teu, na linguagem do deputado. Foi por isso que a maioria governista na CPI do Cachoeira decidiu não convocar para depor o empreiteiro Fernando Cavendish. A conversa com o dono da Delta fatalmente levaria a Sérgio Cabral. Está claro que a CPI do Cachoeira não pretende apurar nada de relevante. Nesse caso, é melhor encerrar os trabalhos antes que CPI passe a significar congraçamento dos pilantras e idiotas.